Pai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Noji você vem pra base Hoje tu fica inchada Hoje você vim pra quase, hoje vou ficar inchada Ai, pereré com a sanhada Ai, pereré com a sanhada Vai lá, gosta de hoje e tudo se ela tá safado Xar 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 X Tchau, tchau